E aí, preparado para mais um vídeo no canal? Cláudio Alcântara, motorista, que está tentando botar o 5, mas não dá certo. Então vamos lá para mais um vídeo no canal. Estamos deixando a Bahia e entrando já no estado de Alagoas e daqui a pouco no Pernambuco. Olha o Afonso. Bora então, Miro e Gouveia. Vamos lá então. Olha lá, motorista. Bora acelerar o carro. Vem com nós, vem com nós. Vem com nós. Dá para passar tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Bora entrar agora no... Bora sair da Bahia e entrar aqui no Alagoas, aqui na Usina do Bola Fonte. Segura aí, segura. Tem algum ponto doido lá que não vai segurar não. normal. Se olhar no carro. Graças a Deus é uma viagem maravilhosa. Essa viagem, eu não sei se com vocês acontecem essas coisas, mas nossa, eu vim tão depreia, sabe? E aí a gente tem que ter um pensamento muito elevado a Deus sempre, viu? Um tal de coisa ruim, ele anda no meio da gente assim, sabe? Ele anda fazendo uma ruaça, sabe? Aí tem dia que você não está legal, você se sente legal, você tenta puxar força, ora o pensamento em Deus e vamos que vamos. Tem dia mais, olha o rapaz, tem dia que é pesado, mas Deus é mais, Deus é mais, sempre Deus, sempre Deus na frente, beleza? Tentar vocês colocar aqui no ângulo, vocês olhando aqui, de lado aqui, vamos ver se melhora, pra vocês verem aqui, a Usina de Paulo Afonso, beleza? Já acaba pra ter um plano, vou por vocês aqui, ó. Pera aí, vai clicar aí, vê se você acha bom aí, pera aí. O chão não vai deixar cair o celular, motorista. Pra vocês olharem aí, por trás, pra ver se dá. Dá pra mim ver vocês, o que vocês estão vendo aí. Não tem um batismo ainda não. Vou ver se dá pra vocês verem aí. Tomara que tem. Bora que bora. Passa na luzinha. Aqui na ponte é uma tranquidação danada. Dá pra vocês verem aí. Vou tirar um pouquinho vocês daqui pra ver. Vou botar vocês aqui pra ver direito. Bonito, né? Parece uma tela. Uma pintura, né? Esse é o nosso Nordeste, querido. Nosso Nordeste. Querido nosso Nordeste. A Usina de Paulo Afonso. Bora que bora, motorista. Bora ali. Alagoas BR-423. Bora solerando aqui. Graças a Deus. Boa de paz. Volta pra frente, motorista. Pra vocês vão ver. O nosso tá bem verdeadinho aqui. Eu acho lindo quando o Nordeste tá assim, ó. Verde. Molhado. Bastante água. Esse... Esse mês e cinco. Não vou falar nem junho, nem junho. Eu confundo. Meio e cinco, né? É... A gente percebe-se que a água. Ela é como se fosse uma alma boa. Ela só traz coisa boa, a água. Só coisas boas. Na maioria das vezes, coisa boa. Eu não tô falando de enchente, né? De nada dessa situação. Porque não é culpa da água. É culpa dos homens. Na maioria das vezes, é culpa dos homens. Dos maus homens. Até a corrupção tem culpa disso aí, gente. Até a corrupção tem culpa disso aí, infelizmente. Acho que a maior... O que mata mais... Mais... É... O que deixa com mais fome. O que deixa com mais sede. O que deixa com mais... É... Impunidade. O que se deixa com... Com... Mais indignação. O que se deixa... Vou explicar de novo. Sobre a questão de caminhão. Dizendo que você pode pegar um caminhão... Eu já... Eu vi isso na Dilma. Na Dilma foi no governo Lula 1, Lula 2, nem me lembro. Mas você podia pegar seu caminhão velho e trocar no caminhão novo. Naquela época, o caminhão novo era... 300 mil, 300 e poucos mil. Antes da pandemia, existia um mundo diferente de preços. Depois da pandemia... Vieram os exploradores. Vieram tantas situações que você nunca sabe o que pode ser feito. Onde as pessoas... O ser humano... Deixou de... De ter uma empatia. De pensar no próximo para pensar em si mesmo. Onde se uma simples seriga que era centavos... Se passaram ser cinco reais. Onde uma máscara... Para proteger a vida... Eram centavos... Você achava em qualquer local, lugar... Eram... Todo lugar tinha... De repente se passaram a ser... Um... Dez, vinte, trinta, cinquenta vezes... Mais. Então você vê que... É complicado. Essa sombra vem aqui, ó. Alagoas, Pernambuco, Petrolândia... Chegamos aqui já na... Na divisa. Batei a nota aqui. É complicado. Eu começo a falar. Eu começo a pensar. Refletir o nosso dia a dia. Sei que... A gente tenta... Ver o mundo melhor. Sabe? O mundo que... O mundo... O mundo... Bem melhor... Do que a gente... Do que a gente... Espera, né? Com a graça de Deus... Vai dar tudo certo. Com a graça de Deus... Vai dar certo. Deixa eu tentar parar aqui... Esse caba aqui... Não sei se está certo aqui... Deixa eu parar aqui... Eu já volto com vocês. Bora que embora... O caba está levando um companheiro ali... Um au auzinho... Um au auzinho... Valente é ele. É um pichanz... Um pichanz... Um pichanzinho assim. É pichanzinho. O povo hoje em dia... Que negócio de cachorro... Vou te falar. O negócio é feio. Ó... Nota batida. Vou tomar um café aqui... E já nós sai. Viu? E aí, uau au? Está de boa, uau au. Uau au, não pode vir um caminhoneiro. Caminhoneiro, ele abre a cozinha... Uau au, encosta. Deixa eu tomar ali um... Um café aqui, rapidão. Só para animar mesmo. Vocês viram? Tem uma... A van fala... Demiro, goveia. Aro. Do, 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 do. Bora que bora. Saindo aqui do posto fiscal. E tu? Está aí ainda? Olha. Vai vendo aí a... A retaguarda da... Do motorista. Agora saindo aqui do posto fiscal. Tudo certo. Tudo demais. O posto fiscal de Demiro, goveia. E encontrei uma Sheila aqui. Sheila, o Kikbonese. Zucuarang, 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 zucuarang. Pera aí. Bora. Se já ajuda a Renan começa a falar uma coisa e depois muda pra outra, depois vai pra outra e... Sabe, sei lá. Para mim aqui, vai fazer um bifinho. Tá muito cheio. Pois é, tá. Bem, bem. Vamos fazer um bifinho assim. Boa. Oi, oi, oi. Palanca não. Olha que truque bonito. Você sabe truque ou é truque? Parece que tem um bichão bonito. Oi. Oi. Pitruque. Carga é alta. Essa carga aí eu acho que ela é de urna. Cachão, né? É bem quadradinha, bem alta. Olha. Você tá vendo a placa aí, né? Petrolinha. Divido de Alagoas com o Pernambuco. Acelera o carro, motorista. Olha. A onça. Até o próximo vídeo. Valeu. Hi. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto